Um programa para recuperar e ressocializar detentos completa 5 anos. O projeto Direito no Cárcere tem como objetivo reduzir o impacto da dependência química através de atividades para os presos. Abrir o olhar para o interior, pode fazer, quem preferir ficar com os olhos semiabertos. Um estado de paz e concentração num lugar que lembra a guerra. Um pedido de relaxamento onde existe muita tensão. Meditar no presídio central de Porto Alegre parece impossível. Mas para quem está acostumado com a impossibilidade da vida, é preciso tentar. O momento da respiração é feito pela entrada do ar pelas marinas, que vai levar uma substância que está aqui na nossa volta, chamada oxigênio, que é super importante para que as nossas células funcionem, para que a gente fique bem. Quem tenta encontrar a paz através da respiração é o Jefferson, de 23 anos. As turbulências começaram cedo para ele, aos 9 anos. A droga era minha mãe, quem dizer, né? Porque minha mãe, hoje, minha mãe mora na rua, no centro. A droga foi a companheira de todos esses homens, e é por isso que todos cumprem pena na mesma galeria do presídio central. Mas é aqui, onde todos são dependentes, que menos se consome. Uma ala inteira, destinada a se livrar do vício que corre solto em outras partes do presídio. Ou dentro de outras cadeias também, dentro de charqueadas, que nem, por exemplo, arroides ratos, moduladas de charqueadas, enfim. São todos os lugares onde tu vai conviver com droga 24 horas por dia, com pessoas do teu lado fazendo uso da substância. Então, é muito difícil com que tu venha dar continuidade num tratamento, ou que tu venha fazer, que tu já via fazendo, ou que tu venha continuar sóbrio, ou se manter sóbrio dentro do presídio. O que ajuda a garantir a sobriedade é o projeto Direito no Cárcere, que leva palestras e atividades para presos com dependência química. Além da meditação, hoje eles receberam uma palestra sobre como agir quando estiverem em liberdade. Uma exposição também está sendo montada com as obras dos detentos. É a primeira vez que uma galeria num presídio fechado tem uma plataforma de expressão de detentos. Na América Latina não se tem conhecimento de ter um projeto assim. E a gente faz encontros com as famílias que resgatam vínculos familiares, que é muito importante para a retomada e a conquista do espaço deles depois de volta à vida e sociedade. Obrigada. Obrigada.